Caçador saindo aí ao vivo. Pois não, Lucas? É o Sheik Caçador, ele que veio aqui e prestou depoimento. Você disse que queria vir aqui, vai pedir desculpas, é isso? Queria pedir perdão pro Cássio, pra toda a família dele. Eu fiz isso num momento de raiva, não tive nenhuma intenção de prejudicar ninguém, não represento perigo pra ninguém aí, não. Só queria pedir perdão pra ele e pra toda a família dele mesmo. Você é casado, você tem filhos e mandou isso pela esposa dele. Pouquinho demais, né, Igor? Não, senhor, realmente, é pra tentar entrar em contato com o próprio Cássio, mas como lá tava fechado, eu não consegui, entendeu, senhor? Mas eu sei dos meus erros, sei que eu errei mesmo. Tô aqui pra pedir perdão, me redimir aí e fazer o que for preciso pra mudar de vida aí, é isso aí, senhor. Só o perdão. De onde é que surgiu esse plano, Igor? Não, senhor, surgiu da raiva, senhor. Tava com raiva num momento de raiva ali, entendeu, senhor? Você conhece os outros envolvidos? Os sete aqui prestaram depoimento. A gente tá ao vivo aqui pro Brasil, gente. Você tá falando com o Brasil inteiro, inclusive com o Cássio, com a esposa dele, com todo mundo. Você conhece esses outros? Vocês combinaram? Vocês planejaram essas ameaças? Não planejei com ninguém, nunca fiz parte. Deixava bem claro também que eu não faço parte de torcida organizada nenhuma, não falei nome de ninguém. Foi só uma atitude isolada minha ali mesmo, entendeu, senhor? Fiz essas ameaças da sua casa? Não, eu tava na rua num momento ali, mas não tava na minha casa, mas é isso aí. E aquela foto com a arma ou... Peguei na internet, senhor. Aquela foto eu peguei na internet, senhor. O que você esperava que acontecesse quando mandou aquela mensagem? Ah, eu esperava uma mudança... Eu esperava de começo ser notado, né, senhor? Porque a gente que vive de corrente, a gente não tem muitas vezes uma voz para o nosso protesto chegar até os jogadores, entendeu, senhor? A gente depende muito da torcida organizada, que como eu falei, eu não faço parte de nenhuma delas. Era mais a minha voz ser ouvida ali mesmo, e no momento de raiva eu extrapolei. Você achou que pudesse surtir algum efeito, cara? Você achou que podia surtir algum efeito, cara? Ah, senhor, no momento de raiva a gente faz coisas sem pensar, né, senhor? A gente acaba fazendo muita bobeira no momento de raiva. O que a sua família disse pra você, Igor? Ah, todo mundo decepcionado comigo, senhor. Mas, fazer o quê? E você, quando voltou pra casa, ficou, sabe, a repercussão que deu, olhou no espelho, como é que você se sentiu, Igor? Fiquei com medo, de começo fiquei com medo, bastante medo, né, da repercussão, não imaginava que ia ter essa repercussão, senhor. Não imaginava. Como é que você acha que o Cássio se sentiu? Ficou bem ameaçado também, senhor. Eu peço desculpa, um milhão de vezes, desculpa pro Cássio. Agora você fez essa opção de vir até aqui e pedir desculpa. Mas fez a opção também de estar aí de costas, de máscara, boné. Por que você não quer mostrar o rosto? Porque eu não quero... Porque eu não quero me prejudicar ainda mais, senhor. Não quero sofrer... Você tem medo da reação da torcida organizada contra você? Não, não é só isso. Eu não quero... Simplesmente eu não quero me expor, entendeu? Não quero me expor. Você é corintiano, você costuma ir ao estádio? Agora não vai poder mais, né? Não, ultimamente eu não tô indo muito ao estádio, não. Você trabalha com o que, Igor? Sou vendedor. Sou autônomo. Inclusive eu tô tentando arrumar um emprego, não consigo, porque o meu título de eleitor... Eu não consigo tirar meu título aí, porque eu já tive passagem na... Por isso, isso me complicou. Tô tentando, já tentei de todas as formas e não consigo. Peço até ajuda aí, se alguém puder me ajudar aí com isso aí, entendeu? Bom, o que você fez pode te deixar fora dos estádios, longe do time que você gosta tanto. Você acha que valeu a pena? Com certeza não. E pode acabar por aqui, entrevista, por favor. O que você diria pra outros torcedores que pensarem fazer a mesma coisa que você fez, Igor? Pra não fazer. Não aconselho ninguém a fazer isso aí. Não aconselho ninguém. E o shake caçador da Atena, esse era o apelido que ele usava na internet, ali atrás do teclado, atrás do monitor, tava bastante ameaçador e agora segue ali escondidinho, o boné no rosto, pra voltar lá pra dentro. Acabou de prestar depoimento da Atena. Sabe o que eu acho interessante? Que ele não queria mostrar o rosto pra não ser abeaçado. Mas abeaçar, ele abeaçou. E abeaçou com um linguagem de malandro. Bom, ele, de todos os caras aí, me parece que é o mais perigoso. Ele já tem passagem pela polícia. Agora, não sei se ele chegaria ou não a cumprir essas ameaças. Ele tem passagem por quê? Por porte de arma ou o que mais, o Lucas Martins? Mas já foi pra cadeia. Receptação. Receptação e porte de arma. Ele chegou a ficar na cadeia por receptação e foi flagrado uma vez com arma. Moral da história, são crimes menores, mas ele é, teoricamente, mais perigoso, porque conhece o mundo do crime, do que os outros seis identificados. Entendeu? Mas, pelo jeito ali, tá pianinho e tá com mais medo da torcida organizada no Corinthians do que da polícia. Esse é o detalhe. Ainda pode complicar pra ele e pra alguns outros que ameaçaram, se houver a caracterização de crime, de associação criminosa. Se eles tivessem algum contato e poderiam planejar mesmo algum ataque ao Cássio, ao Gil, ao William, aí pode dar associação criminosa e isso aí dá cana. De qualquer forma, é um desestímulo definitivo a quem ameaça os outros pela internet. Se esconde covardemente atrás de IPs. Isso é um desestímulo total a esses canalhas que, mesmo assim, vão continuar usando a internet. Olha, a rede social é tão legal, tão importante. Tem tanta gente inteligente em rede social, capaz, muito mais capaz do que a gente, de dar palpite numa série de coisas, não é, Lucas? Tem policiais especializados, tem médicos especializados, tem engenheiros especializados, tem garis que entendem mais de limpeza do que qualquer coisa que a gente vai falar aqui. Tem engenheiros, tem porteiros que entendem mais do que é ser um porteiro de um prédio do que todos nós. Tem cara que entende muito mais de transporte coletivo porque anda de transporte coletivo do que a gente que não anda de transporte coletivo. Você entendeu? A rede social é tão bacana. Mas existem alguns canalhas, uns covardes, uns babacas que, escondidos atrás de IPs, ficam ameaçando as pessoas. Agora, isso tem que ser punido. Se não for punido, vai continuar essa zona que você vê por aí. Os caras tinham que ir para a cadeia. Para a cadeia. Quando vai o cara para a cadeia, solta o cara, não pode ser penalizado desse jeito. Isso é um absurdo, é um absurdo, lamentável.